A CIDADE NO BRASIL O meu é de quem finge que nada é perigoso. É só te dizer que eu tô mais rápido, mais forte e mais corajoso do que da última vez. O seu é de quem sabe que tudo é perigoso nesse mar imenso. Tu esqueceu de mim, foi? O senhor fala português, né? Não, não. Eu sinto muito, senhor. Infelizmente, o amigo do senhor foi vítima de um afogamento. O que é que tu vai fazer se sumir, sumir nesse mar? Como é que o afogamento vai sumir no mar, se ele já é do mar? Isso aqui, isso aqui, viu? Não é você, só não. É minha vida, é teu mãe, é teu irmão. Por isso, Fai, cara. Te escrevo pra dizer que eu não morri. Eu só voltei pra casa. Eu só voltei pra casa. Eu sempre, 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 eu sempre Obrigado.